António à Espeira do Crossa! António à Espeira do Crossa! António à Espeira do Crossa! Desculpa, espera! Vamos começar! António à Espeira do Crossa! António à Espeira do Crossa! Que está ali! Olha o que é os dois! Ah! Eu não acredito! Onde é que é o zoom isto? É enorme! Ah ok! Onde é que é o zoom? Aqui! Ai, tenho medo! Ainda não percebo nada disto! Não, não, não! Não, tenho medo! Deixa só limpar o é grande isto! Está tudo cagado! Limpa! Estás assim tomada! Epá, é o hábito de pegar na outra! Estás a ser filmada! Estás a ser filmada! É a Take 2! É a Take 2! Epá! Estão muito claro! Pessoas a serem filmadas com a nova máquina! Acordaste, Catarina! Eu vi aquela coisa do teu gato a cair! Coitadinho! 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 E depois andava lá com o Ferreiro Roche na pata! Ferreiro Roche! Só que isto fica! Muito branco! Coitadinho! Estás a ser filmada! Para a escola lá para me pagar! O que é que eu estou a ser a dar? O que é que eu estou a ser a dar? O que é que eu estou a dar? Aqui! Estou a dar uma obra de um tipo de novo! Estou a dar uma piada pra estar aqui! Estou a dar uma piada pra estar aqui! Eu estou a dar uma piada pra estar aqui! Não sei o que é. É bom? Vou fazer um zoom na cara da Daniela. Daniela, o que é que dizem os teus olhos? 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 Basicamente as pessoas podem pensar que eu estive a fazer outras coisas, mas aqui ali ao dentro é a mesma noção que estava a fazer na cara. Ah, então não dormi de noite. São as palavras filosóficas da Daniela. Nós temos o nosso álbum de fotografias de triagem, se não se bem, o António tem os nossos pontos. Tens o que, oh David? Não podes virar. Tipo, ao invés de ir... David, conta lá uma recordação de infância. Não, eu vim a tirar mais isso. Conta lá uma recordação de infância tua. Então vou fazer uma cena, para dizer uma cena bem má. Tinha mais 6 anos, a minha irmã 3 andava naquelas areias. E eu tipo fiz uma cena bem má. Rápido que a bateria está a acabar. Não sei o que é que fiz, desaparecei alguma cena e a minha irmã caiu. RÁPIDO! Tinha uma caminhada de curto, quando começou a chorar bem e eu fui esconder parte da mesa com a Tónia em cima. E pronto, foi lá e depois a minha mãe bateu-me. Aonde? Isso é que elas são nestas escadas. Não é foto? Ai, apanha a lua. Não acredito. Esta aqui é a menor. Esta é a nova dos vlogs. Espera, está a filmar. Mas tu apareces. Vês, com a outra estavas a preto. Tu apareces aqui. Estamos aqui a discutir... Coisas. Histórias, diálogos... Como é que se escreve? Vamos a estudar como é que se escreve. Para cinema. Isso é as nossas conclusões. Se chegarmos lá, vamos ser os próximos. Não, não. Não, tens de dizer a parte mais importante. A parte mais importante é que nós viemos da nossa faculdade, que é para ali, para aqueles lados. E viemos para a porta do Hospital Universitário de Santa Maria para escrever a história. Sentados no jardim, no hospital de Santa Maria. Mas sem diálogo lá. Porque ele queria vir para o pé do sol. O Miranda queria o pé do sol e está nisto. Estas coisas. São feitos para viver. É que fixe. Parece um hotel. Tem aquelas coisas imperfeitas. Desviar. E depois vamos filmar para a curta de Mades. Empenham-se tanto na fotografia e nas outras coisas. É isso aí. Fica bem feito para viver. Isso é relativo. É que fixe. Na série ou nas modelos. Tem a boagrão a imagem. Então, Ana. Como é que correu? O que é que achaste das filmagens? É fácil. É. São meia-noite e meia. Vou tocar o microfone na máquina. Meia-noite e meia. E acabámos agora. Agora há bocadinho as filmagens no metro. Fomos para a Teresa casa. E a Teresa foi a figura. Portanto foi este tempo todo. Andar para trás e para frente no metro. Tentar gravar tudo isso. E agora o último metro é a uma. Mas precisamente só meia-noite e meia. Não estamos a tentar chegar mais rápido que possível à estação. Não vamos ter que gastar uma fortuna no táxi. Não. Não. Já estás a chegar lá no instante. Chegamos lá. Chegamos lá. Supostamente há 10 minutos chegamos lá. Vamos ver se foi o tempo que estamos a chegar. Cheio de gente. Há uma noite e meia na rua. Deve ser pedido lá. Mas vamos pôr assim o gráfico de fora. Vocês ajudam-nos. E metem assim o gráfico de fora. Ou seja. Leia para o metro. Leia para o metro. Leia para o metro. Leia para o metro. Não. Isso é privado. Sim. Não entanto vamos aos pedófilos. Uns pedófilos. Olha já estou a filmar aí tudo. Já estou a filmar. Só mesmo para ti minha. Agora não quero saber. Eu tinha tido a ideia. Entendes? Com os meus sentimentos António. Sou eu que tenho que lembrar sempre das coisas e tu fazes vlogs. Só que tu entendes? Que entendes? E Ana? O que é que estás a dizer sobre isso? Agora deve estar a beber. Para o que é? Deve estar a beber só. Já de vez em quando apareço. Veio-lhe no quarto a filmá-la. Nada. Nada especial. Nada mais. Luta para o microfone. 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 Ah sim. Estas contas estão um bocadinho mal feitas realmente. Luta para o microfone. Eu não sei ter que ter convido comigo quando eu estava na barriga da mãe. Mesmo assim. Olha a entrada. Olha uma entrada disto na gira. Olha a entrada. é quando cria-luta. Ué. Uau!